Olá, bem-vindo a mais um vídeo da análise da semana Forex. Desta vez vamos falar sobre os eventos mais importantes entre os dias 19 a 25 de Junho de 2016 para que possas saber quais são os momentos melhores para investir e também quais são os melhores pares de divisas para negociar no mercado de Forex. Então primeiro temos que no dia 19 não vai sair nenhum dado assim tão importante e também o mesmo acontece no dia 20, na segunda-feira. Já na terça-feira, dia 21 de Junho, temos vários dados importantes. Então começa logo o dia com o dado da Monetary Policy Meeting Minutes em que vão ser falados os dados da política monetária da Austrália. Por isso aqui a história vai a fazer boas oportunidades de negociação para todos os pares que contenham a divisa dólar da Austrália. Mais tarde também nesse dia vamos ter o German Constitucional Court Brawling em que pode apresentar algumas oportunidades para negociar todos os pares que contenham o euro. Também às 10 horas, ainda na terça-feira, no dia 21 de Junho, temos o dado do German Economic Sentiment que vai apresentar também boas oportunidades de negociação para todos os pares que contenham a divisa euro. Depois então mais tarde, às 15 horas, temos o Yellen que vai falar. Temos aqui o dado que é Fetcher Yellen Testifies. Então aqui, a esta hora, vamos ter boas oportunidades de negociação para todos os pares que contenham a divisa do dólar dos Estados Unidos. Já no dia seguinte, já na quarta-feira, dia 22 de Junho, às 13h30, temos o dado económico para o Canadá que é o Core Retail Sales em que vão apresentar boas oportunidades para todos os pares de divisas com o dólar do Canadá. Já mais tarde, às 15 horas, temos também ainda para o dólar dos Estados Unidos a Fetcher Yellen Testifies e também às 15h30 vamos ter o Crude Oil Inventories. Já no dia seguinte, já no dia 23 de Junho, vamos ter o dado que é mais importante sempre na história da Inglaterra e também para a Europa, que é a votação e o Membership Vote, que é a votação do Brexit, que é se a Inglaterra deve sair ou não da União Europeia. Se a Inglaterra, se o voto que vencer for o voto da sede da União Europeia, isso vai trazer bastantes problemas para a própria União Europeia e também para a Inglaterra. Por isso, isso é um evento que muitos traders vão estar bastante atentos e também... O que não só vai potenciar bastantes oportunidades para os pares que contenham a Libra Estrelina, mas também para ações e vários índices, vão se movimentar à volta do resultado desta votação. Já ainda às 13h30 temos o Unemployment Claims, que é o dado de desemprego. É um dos dados mais importantes para a economia dos Estados Unidos, por isso, pode esperar aqui no dia 23 de Junho, várias oportunidades de negociação para todos os pares que contenham o dólar dos Estados Unidos. E já na sexta-feira, para terminar a semana, sexta-feira, dia 24 de Junho, temos às 9h da manhã o dado do German EFO Business Climate, em que vai apresentar várias oportunidades de negociação para todos os pares que contenham a divisa euro. E às 13h30 vamos ter o dado para os Estados Unidos, que é o Cordable Goods Orders, em que vai apresentar boas oportunidades de negociação para o dólar dos Estados Unidos. Então, por este vídeo é tudo, já sabes quais são os dados mais importantes para negociares ao longo desta próxima semana, e também quais são os pares de divisas que deves investir. Então, ficamos por aqui, já sabes, não te esqueças de seguir o nosso canal do YouTube do Foro X2, e também de seguir o nosso canal do YouTube do Foro X2. E também de seguir o nosso canal do YouTube do Foro X2.